Olá, eu sou a doutora Lara Muradio, oftalmologista, e hoje eu vou trazer para vocês algumas informações sobre um estudo que saiu recentemente, realizado em crianças coreanas, sobre a associação entre olho seco e o uso de smartphones, computador, tablets, esse tipo de equipamento eletrônico. Esse estudo, ele é um estudo muito grande, que foi realizado com mais de 900 crianças em idade escolar, e foi evidenciado que quanto mais horas por dia a criança tem o hábito de usar smartphones, computadores, tablets, dispositivos eletrônicos, maior a incidência de olho seco. Isso também é diretamente proporcional à localização geográfica. Então, crianças de áreas urbanas têm uma predisposição um pouco maior, até por terem mais acesso a esses dispositivos, do que crianças que moram em área rural. Então, a gente foi encontrado mais ou menos 8 a 9% de olho seco em pacientes, em crianças que moram em áreas urbanas, contra quase 3% de crianças de áreas rurais. E uma coisa interessante é que eles conseguiram fazer uma proporção direta entre o número de horas por dia de uso desses dispositivos e a maior gravidade de olho seco. Nesse estudo, eles mediram não só com o questionário, que se usa padrão para isso, que a gente chama de ODSI, como também com testes que a gente realiza normalmente no consultório para fazer um diagnóstico mais objetivo de olho seco. E as duas coisas mostraram que tem uma incidência maior de olho seco e de desconforto relacionado ao olho seco nas crianças em idade escolar que têm o hábito de usar por horas prolongadas esses dispositivos eletrônicos.